O mais awesome de sempre. Espera, subos um, subos um, subos um. Estou a fazer zoom. Ah, não há problema. Consegues apanhar? Mais ou menos. É um senhor numa bicicleta que vai deitado a pedalar. Ah, já estou a conseguir apanhar. Obrigado zoom digital. Lindo. Estou a conseguir ir a apanhar. Bem-vindos ao nosso último dia de filmagens. Das curtas-metragens. Quer dizer, nem falta uma, mas assim mais para frente. E eu sei que muitos de vocês já estão de férias. É vocês eu digo. Vocês vão deitar aqui os óculos, peço desculpa. Vocês vão deitar aqui os óculos. Aposto que a Bíblia também diria a mesma coisa, não é? Mas nós também temos quase de férias. Mais um mês? Tempo de férias. Mais um mês. Mais um mês. Só um mesinho. Aliás, supostamente já devíamos estar de férias. Sim, já temos de férias. Não temos aulas, mas temos de trabalhos. Não é? E vamos agora ao caminho no convento para filmar a cena final. E estamos um bocadinho de trás atrás. Para nós. Acabei agora de fazer para a primeira vez a iluminação para uma igreja. Para esta cena na igreja. Vá gente. Tem ali um protetor. Para fazer recorte para simular a luz que vem de cima da janela. E ali aquele para fazer enchimento. Estamos a ensinar as crianças a rezar. Que é um homem. Para esta cena do filme. Para esta cena do filme. A senhora é convosco. A senhora é convosco. Bendita é a seus vós. Bendita é a sua esposa para as mulheres. Bendita é a sua esposa para as mulheres. Bendita é a sua esposa para as mulheres. Bendita é a vós. Ambos sabemos que não sou a pessoa apta para ensinar as crianças a fazer. Está a gravar? Ah, são! Ave Maria cheia de graça. Bendita sei de... Está a gravar. Próximo. Há, Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita-se as vozes entre os filhos. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, grande Deus, santo nós pecadores, agora e agora, a nossa morte amada. Corta, na verdade, a senhora convosco, bendita-se as vozes entre os filhos. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, grande Deus, cargada-se a Deus, a voce a mora de nossa morte amada. Aby, a minha sede, a presa, a senhora convosco, bendita-se as vozes entre os filhos. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saça, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aby, a minha sede, a senhora convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, grande Deus, curai por nós pecadores, a carne amada e a nossa morte. Abre, a senhora convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. O António a filmar. Estão prontos aí em baixo? Vou pôr a gravar. Aça. Aça. Não, não, acabou. Queres que diga a corte? Diga a corte. Ah, dizes tu que eu não quero ver. É o outro, rápido. Estão prontos? Está a gravar? Aça. Corta. Corta. Queres ver? Esperem um bocadinho. Esperem um bocadinho. Queres não há? Esperem um bocadinho. Fico conhecida. Alive se inscreve Sureston. E aí 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 É o dia mais feliz da minha vida e querem saber porque encontrei o brinde! Estupidez. Isto é um vício, eu não devia estar a comer isto. Mas, estive a trabalhar, estou cansado e posso? Posso? Pessoas, eu vou dormir, estive a estudar e não fiz muito vlog em casa, mas também se eu fizesse ia ser maceca, portanto, yeah. Até o vlog amanhã, beijos e graças e até mais.